MÚSICA 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 . 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 Mastalend você conhece? Sim, eu sou. Você conhece Mastalend? Não sou eu. Você conhece Mastalend como você conhece sua ideia? Eu fico. E você conhece Mastalend como você conhece Mastalend? Você conhece Mastalend? Eu conhece Mastalend, Isabel, Marial. Você conhece Mastalend como você conhece? Eu me lembrei de dinheiro, dinheiro, e income. Eu não aprendi de dinheiro com eu. Eu aprendi de dinheiro com ребs. Eu aprendi Masterland, a gente é que eu aprendi e aprendi. Eu aprendi que o mesmo trabalho, eu aprendi. Eu aprendi a jogar de dinheiro com isso. Eu aprendi como é que você aprenda Masterland, eu aprendi de dinheiro com ele. was a negro. Eu falo que a gente gostou do nosso nome. Por um homem. Ele disse que não quero? Eu não sei se eu não sei se você não sei se você não sei se vocês nunca estão me ouvindo, porque você nãooise um comentário. Eu não sei se você não segue alguma coisa com o que faz um pouco, mas eu vou falar exatamente porque eu não sei se você não me anestesia, mas eu não sei se eu queria. O que é o que é o que é o que é o que é? Ele me alcança. Você está quando parecem para herbanas. A melhorar é esse tempo que você viu? Sim, eu estou falando. Eu estou falando disso, porque aquele aqui de uma pessoa que решou continuar com a rana, a ver como é que falava. Para se fazer uma coisa que eu quero dizer assim, eu não tenho nada. Se você falar com as rana, é uma desculpa, é um ser alibido e uma pessoa que muda muito grande é uma desculpa, mas não é uma desculpa mas não é uma desculpa, não é uma desculpa mas isso é uma desculpa é uma desculpa, é uma desculpa você é uma desculpa? Eu sou do Muralis, eu sou do Muralis. Você está com você, mas quem sabe sobre isso? Sim, eu estou com o nome do Muralis. Você está com o Muralis, o que você está com o Muralis? Eu sou o Muralis, eu sou o Muralis. O que é o que é o que é o que é? que é isso. Eu sempre gostei dele. Tudo bem? Eu sempre gostei dele para o outro dia. Eu gostei do que há qualquer coisa hoje. Eu estou bem feliz de nós. Nós somos chegando para nós. E aí, o que é o que você quer dizer? Mas Mastelenda, que nos deu a Master Record. O caso, você já viu que o Master Lenda se tornou. O que você faz assim? Eu estou criando Master Lenda, porque eu não consegui mais fazer Master Lenda. Eu não sei se eu, mas eu não sei se eu, mas eu não sei se eu, mas eu falo que se eu aprendi. Eu falo que eu falo e falo que eu falo que é você. Eu falo que eu falo que é o que é o mundo, mas eu falo que é isso. Um grande curso aqui no chão de misеру. Os professores estão gostando de me ajudar a fazer um clube. Como o Master Music, eu acredito muito longe, de cada um dos professores que elas comediam. Eu estou muito feliz, eu estou feliz por ela. Eu fico muito forte, tenho esto porque sou eu estava o bonita. O curso da Vision 2025, eu não estava fazendo o curso com o Master Music, eu encontrei com o seu bote, Máster Lens não vai ser igual para que nós não vamos nos, mais... E que nós estamos em suerte, porque através do Brasil em Portugal, o Brasil... O Brasil em Portugal, os investimentos nos seus próprios. Mas você está disposto a Mastaland... Você está fazendo isso, mas você deve perceber que está fresco de um grande nome... Mas nós não podemos ver... Como você está fazendo a Mastaland... Cosa é a Mastaland? Nós todos pencils a Master Lens e eu digo que é a Master Lens. Nós já não temos que fazer um vídeo terceiro. Nós não temos que fazer um vídeo e uma primeira vez que eu began a fazer uma coisa, a gente tem que fazer uma coisa com a TV. Nós somos delícios e eu subspecimentos para a Master Lens, Master Lens, o que você precisa ser da ideia do projeto de clothio. Nós precisamos ver todos nós. Nós já estamos vendo o projeto do trabalho com a Master Lens e o outro. Nós temos que ter o tempo que há. Isso porque isso não acontece. Os professores são tais. Mas eles não têm o restaurante. Eles não têmальное deandos. Eles não têm aplaudiado. Para eu falar com você, também eu sou uma pessoa como nós. Para fazer esse passo a passo. Eu não sei se atreveu o movimento, ainda não sei se atreveu. Eu nasi conhecido. Eu te saibam que estava acostumbrado e eu te lembro. Estouizer em seu poder em Master Music. A gente está produzindo um símbolo só por mim. Temido pra cá. A nossa LIB é oimo no nosso coração. Mesmo que seja Aquino Mapas. Nós pudemos viver uma data maior. Mas depois eu estou se falando, eu estou dizendo que o senhor quer dizer que você não quer dizer. Ele não quer dizer que você quer dizer que o senhor quer dizer que você quer dizer o senhor. Não quer dizer o senhor. Mastalene, você conhece meu nome? Mostra... Você ainda sabe que eu tenho uma energia no mundo em葉, mas esse é o seu sexo. Eu sei mais. Você está fazendo isso. Eu estou aqui numa Primos. Você está fazendo isso? Diz depois, eu estou fazendo tudo. Estamos fazendo a gente. Mas eu tenho dito se sentir muito bom e não se sentir saudável. Mas o que você está falando é que você está falando de um mundo que está aqui. A gente não vê que eu morro em um mundo todo. Então você está falando sobre isso? Você sabe que você está falando sobre isso porque você está falando sobre isso? O que é isso? Trabalhamos a todos os cavalos de sucesso? Porque a gente não tem que aumentar. Mas quando a gente teve uma insidência com essa pessoa, ela viu a pessoa e conhecia o que aconteceu. Então, ela viu nada a sua vida. Ela viu a outra pessoa que fez, a coisa que ela fez com essa decentralizedidade. Nessa coisa? Você compra a música como você faz as pessoas que têm feito. Sim, eu viaja. Nesse, é só a produção de pessoas, Nós somos ricos, mas o melhor, é que nós não nos ajudamos. Sim, agora vamos lá. Vamos ao Masterland, para que você está a minha mãe. E você está aqui. Você está com a câmera de 3SB, com a câmera de 3SB, com a câmera de 3SB. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri